É... de um quarto. De que tamanho? Um parafuso de um quarto. Ele é bem pequeno, deste tamanhinho. O que é que você faz quando você esteja assim? Bom, as pessoas geralmente se casam, eu acho. É a melhor e mais segura que se faz. Piqueniques são maravilhosos, Willi. Boa noite. Venha até aqui, Galata. Quem o convidou para andar naquela charanga com a minha irmã hoje? Desculpe, Willi. O que foi? Você ouviu. Onde vocês foram? Bom, nós fomos ao piquenique. Não é isso que eu estou perguntando. Leo e Maynard já voltaram a hora. De onde vocês foram? Espere um pouco. Eu não pretendo esperar. O que devemos fazer é deixar tudo em pratos limpos. Você está aqui por um motivo. Para treinar para a luta. E vai receber ordens de mim. Uma dessas ordens é ficar longe de Rose. Sinto que pense desse jeito, Willi. Acho que Rose é grande o bastante para decidir sozinho. É mesmo, é? Vocês dois saíram naquela lata velha procurando por algum lugar escuro onde podiam estacionar. Você tem uma mente suja, Willi. Estávamos nos entendendo muito bem esta noite. Primeiro fomos à casa de hambúrgueres do Harry. Ficamos de uma ondada sentados na mesa por uma hora. É tão ruim assim? Não tente brincar comigo, garoto. Depois disso fomos até a garagem. A garagem. E por acaso vocês saltaram do carro? Tenho uma mente muito suja, repito. O importante que você deve saber, Willi, é que nós decidimos nos casar em setembro. Se casar. Você? Quer dizer que você decidiu se casar? Nós decidimos, Willi. Nós. É um acordo de duas partes. Você tem cheirado muita fumaça de gasolina, Garahard. Minha irmã não vai se casar com nenhum lutador. Deu para entender? Não me chame de lutador, Willi. Eu não gosto. Tenho planos para o que pretendo fazer. Não vou ficar levando socos na cabeça. Então vai ser um mecânico medíocre numa garagem falida qualquer. É isso que tem para minha irmã? Será que eu devo abrir a champanhe? Abra champanhe ou cerveja. Não me importa com o que vai abrir. Fica por sua conta. O resto depende de Rose. Ninguém pediu para você vir para cá. Tudo que tinha eram bolsos vazios e calças gastas nos fundilhos. Entendeu? Não me provoque, Willi. Sou um mecânico simples que não desiste fácil. Quanto tempo acha que levei para aprender tudo aqui, hã? Isso é negócio, Willi. Alimentar você com o sangue e o suor dos lutadores, como você o chama, esse é um homem inteligente, Willi. Com dois guarda-costas andando tão perto de você que não pode nem tossir sem pedir permissão, correndo de cá para lá para o cara das apostas como um garoto atrasado por aula. Não, isso não é para mim, Willi. Se eu tirar o sangue de alguém depois do dia de trabalho, vai ser meu próprio. O motivo é que eu não tenho medo de trabalho. Calha essa boca! Não vai gritar o bastante para eu me calar. Não até dizer o que penso dessas lutas. Acho podre. E quando eu receber delas o que quero, eu paro. Estou cheio. Não, eu não vou me casar com Rose porque ela é sua irmã, Willi. Mas apesar de ser... Estou esperando, Willi. Estou esperando. Pare! Qual o problema com você? Qual o problema comigo? Esse palhaço, cabeça oca, quer se casar com minha irmã. Esse é o meu problema! Pelo menos ele não está pedindo que ela mora com ele três ou quatro anos, Willi. Eu volto sobre eles as preventivas. Está, Willi. Olha aqui, Marvin, portanto, com paciência ... com esse garoto. Como eu já disse, eu não aguento mais toda a doçura e beleza que vem nele. Já lhe disse. O rival de Galahad vai ser Romero, garoto doce. Como é que sabe disso? Jared Batgate está cuidando disso para o sindicato. Jared tinha as instruções. Ele não se importa de arrebentar com o nariz dele e se auto-disser para fazer. Esqueça isso, Marvin. Se esses dois caras estivessem trabalhando juntos, Galahad não teria batido em Romero com tanta facilidade. Então você conhece o garoto doce, hein? Por que eu não iria conhecê-lo? Eu o vi na Costa ano passado, uma vez em Los Angeles e outra vez em Tijuana. E parece que ele era orientado pelo tio. O tio dele não está mais nisso. Olhe, ninguém está tentando machucar seu garoto ou matar um cisne de ouro. Tudo que Otto quer é um pagamento decente para garoto doce e uma chance de cobrir todas as apostas que o esporte local vai querer fazer no Galahad. Isso faz sentido, não é? Faz. Para Otto. Otto? Você está tentando brincar comigo? Você está até o pescoço com os três apostadores que posso citar. Os cavalos não vão lhe dar o dinheiro que isso vai. Você coloca todas as suas esperanças em Romero. É a sua única chance de melhorar. Olhe, Willie. Querendo ou não, Otto adotou, você é um da família. põe o soco esquerdo. Esquerdo, põe o direito. Vem até aqui um minuto. Dê alguns socos de direita. É só cruzar a sua direita, senhor. Vê sua esquerda lá e depois a direita. Pode. Por hoje é só, filho. Mas eu só treinei dois rounds. Não se preocupe com isso. Se ficar melhor ainda, é bem capaz de se machucar sozinho. Agora vá tomar um bom banho. Não esfrie. Corra! Muito bem, garoto. Eu aposto que você está com uma fama tremenda. Mas olha, eu preparei um bife pra você. Está uma parada. recordação de Atlantic City. O amor florindo de novo. Agora a saia. Quem mandou você entrar aqui enquanto eu estava me vestindo? Quando isso começou? Agora mesmo. Por que não atira outra coisa? Vai se sentir melhor. Não posso. Meus presentes baratos já acabaram. Tudo bem, Olhe, Dolly. Eu já tive três anos de Olhe, Dolly. Estou mais alérgica a isso. E foi por isso que de repente decidiu voltar a trabalhar para a Lieberman? Eu fico muito bem sozinha. Cale-se. Me solte. Você não quer isso, né? A sua dança não combina com a minha música. Vamos, Dolly. Willie, coloque as mãos dentro dos poços. É legal. Não é hora das suas brincadeiras sem graça. Eu saturei isso muitas vezes. Três anos. Há três anos quando deixei Lieberman. Nós íamos transformar essa pequena plantação de couve de flores em alguma coisa de que nos orgulharíamos. Seja justa. Só estou tentando melhorar. Você só tem tentado melhorar andando para trás igual caranguejo por três longos anos. Agora você quer parar de... Nós íamos transformar esse lugar igual ao de Lieberman, lembra? Com a pequena ajuda do seu charme irlandês. Mas eu vou lhe dizer o que é esse lugar se quer saber. É igual ao Lieberman. Depois que o lixo caiu no ventilador. Eu só errei umas duas vezes e você acha que agora é tarde demais, não é? Mil corridas de cavalo é demais. Toda vez você me enganava e em cada uma dessas vezes poderíamos ter forrado todo sereno com seus tiques que perdeu. Você não vai jogar três anos fora assim, amor. Você não acredita, não é? Muito bem. Deixe-me dizer uma coisa. Eu já o joguei fora. Um pouco de esforço honesto e suor poderiam valer todas as promessas e discursos. Se você ainda não se cansou disso, eu já. Uma pequena coisa que eu não tinha visto. De rua na México. Eu era a sua noiva. Desculpe a expressão. A garota da cabine 6. Cabine 6. É demais para ti, Juana. Foi aí que vimos pela primeira vez Romero garoto doce. Isso mesmo. Dê uma olhada em garoto doce e veja por que o México só precisa de um exército pequeno. Engraçadinho. Escute aqui. Willie, eu sei que você não gosta que tenha nenhum casamento na sua família. mas na noite passada... Na noite passada quando precisei de você me deixou sozinho como um bobo. Eu só estava tentando dizer àquele jovem. Eu sei o que eu estava dizendo a ele. Estava tão louco com a ideia de Rose se casar que arrumou para que Romero acabasse...